Eu estou aqui com vocês no vídeo, hoje eu estou aqui para mais um vídeo para vocês no PIG, eu sou o Messias e... Oi Yuri, e foi para mais um vídeo no canal Yuri Messias. Yuri, por que o Messias está tão fungindo e está gravando esse vídeo no lugar de gravar com ele, gente? O motivo é que o Messias está estudando hoje, porque voltou as aulas, então o Messias está estudando e eu estou aqui bem pleno gravando o vídeo. Você está estudando, gente, mas em breve vocês verão vídeos com nós dois, vídeos só com o Messias, vai ter muito bacana, muita coisa para esse canal. Gente, hoje eu estou aqui no PIG, porque o PIG atualizou, 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 e chegou um novo capítulo alternativo, tipo a Memory, a Distorted Memory, que eu gravei a Distorted Memory, Também gravei o mapa de Natal que teve no PIG. Gente, eu gravei a Distorted Memory, gravei o mapa de Natal que teve no PIG, e também teve mais um, se eu não me engano. Ou foi só esses dois? Foi só esses dois, né? Foi o de Natal, e a Distorted Memory. Foi só esses dois, se eu não me engano, foi só esses dois. E agora vai completar três, porque chegou mais um, e para que vai ter mais um, gente? Antes do lançamento do capítulo 12, óbvio. Tá, gente? Então, gente, também chegou uma nova skin, gente, que é esse, esse aqui, ó. Cadê? O top, gente, top. Deixa eu comprar aqui o top. Ele é tipo, é tipo um favo, quero muito essa ideia, eu achei que ele foi muito top. Então, comprei o top. Na verdade, eu estava querendo juntar dinheiro, gente, para comprar a skin do capítulo 12. Mas, quando lançou o capítulo 12, eu jogo, aí eu comprei a skin. Gente, por isso que esse vídeo está saindo ao trabalho, porque eu tive que traduzir, gravar. Então, gente, o novo capítulo é o capítulo extra, que está fazendo com vocês o assalto. Que é uma bave de uma segunda, segunda visão do capítulo 1 de Big Bang 2. Então, o capítulo 1 é uma segunda visão. É o mesmo capítulo, só que com mais coisas. Uma segunda visão. A visão do roubo, a visão da Willow. Que a gente não entendeu muito por que ela fez isso. E nesse capítulo a gente entendeu. Então, bora começar. O William tem estado tão chateado ultimamente. Ele nem fala comigo. Eu não sei o que fazer. Tive uma ideia. Que tal a gente roubar algo legal para ele? Hei, DJs! Chegamos aqui, gente, para mais um capítulo. Capítulo sensacional. Capítulo 8, como falei para vocês. E, gente, como vocês estão vendo, eu estou de Willow nesse capítulo. E Yuri, por que está de Willow? Porque o Miniton, ele decidiu que nesse capítulo nós poderíamos ser dois personagens. Ou Willow ou Pony. Que são dois personagens bastante importantes. Mas não são principais personagens. São personagens quadrujantes. É quadrujantes, quadrujantes, sei lá. Mas são personagens secundários. Acho que esses aqui são os personagens secundários mais importantes do jogo, né? Que é Willow e o Pony. Acho que são os personagens secundários mais importantes do jogo. Mas não são os principais. Não é Penny. Não é George. Então, não é principal. Mas é os secundários mais importantes do jogo, na minha opinião. Eu gosto bastante dos dois. Eu gosto bastante do Willow e bastante do Pony. E aqui, como eu falei para vocês, é o capítulo 1. Só que, tipo... No outro jeito. No jeito assalto. Na cabeça assalto deles. Tipo... Está vendo esses prédios por trás? Ó, eu estou de Willow. A Willow está até com uma faixa. A pique passou ali. Não me viu. Eu estou aqui para esconder. Gente, eu tenho que me esconder para a pique para falar ali no meio. Ah, gente. E é pra ir. Se fosse bot, ia ser um policial. Que faz sentido. Será que eu vou? Aí eu vou. Posso morrer? Posso. Mas eu vou. Pronto. Ela está cega. Yes, 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 yes. Noze. Não, não, não. Não, não. Tá, não, não. Não pode entrar ali. Sei por que, mas não pode. Acho que ali é a fala de câmera. Sei lá. Para a gente fugir, a gente precisa de uma... De uma torta. Para abrir essa parede aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo? Eu preciso de uma torta. Pota aqui, menino. Pota aqui. Ah, eu posso botar, né? Eu tenho. Tá, botei ali. Ah, mas aqui, ó. Aqui. Aqui, Jujuba. Yes, 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 yes. Vim aqui. Aqui, ó. Tá, vamos para a outra partida. Entrei novamente, gente. Aqui. Agora tá a seis minutos. Então, será que já abriu os prédios de lá? Vamos lá, gente. Vamos ver. Aqui é a profissa. Rapaz. Ui, policial, gente. Corre, corre. Já abriram um prédio. Eu vi ali um prédio aberto. Foi atrás do pônei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, gente. Eu tô muito preocupada porque... Ah, o meu robloco tá um pouquinho lagado. E eu tô andando muito lento, é... Comparado com o Pig, comparado com os outros jogadores. Eu tô andando muito lento. Ainda mais com esse personagem de Willow ou de Pony. Ah, meu Deus. Tá, vamos para a outra partida. Eu tenho que fugir. Vamos lá. Comara que não seja o mapa repetido. Comara que seja o novo. É repetido. Mais uma vez. E dessa vez eu sou o Pig. É moda inferno. Deixa eu até aumentar o som. Olha. É música. Ó, ó. Ó, gente, que linda. Ele anda com o negócio na mão. É tipo um fraco. É tipo um policial. Ó, ó. Fiscalizando. Deixa eu ver da fama. Tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu. Barra é dança. Espera aí. Barra é dança. Dança. Tu, 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 tu. Uh, uh, uh. Tu, tu. Ó, papai. Agora eu já matei um. Olha que ele mata. Que sensacional. Ele não é lento. Não, ele é rápido. Ele é rápido. Ele é mó rápido. No. Olha ali o prédio. Gente, essa aqui é a penúltima partida. A outra vai ser a última. Então a outra vai decidir se eu fujo ainda nesse vídeo ou eu tenho que fazer uma live com o Messias. Porque, gente, se eu não fugir nesse vídeo, eu vou fazer uma live com o Messias jogando esse novo mapa. Tentando fugir também. Aqui, 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 aqui. Pony, 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 pony. Fafado. Ah, gente. O Pony, ele é traído. Porque o Pony, ele também roubou com a Willow. Eu tô muito decepcionado com o Pony porque eu descobri que ele é traído. Não foi feliz se ele se arrependeu. Tô triste pelo Pony. Mare que o Pony ter se arrependido dos crimes que ele comenteu. Que ele ajudou a Willow no roubo. Eita, teve mudança. Agora eu sou o Pony. Gente, será que eu vou ganhar como Pony? Porque eu não ganhei como Willow, mas como Pony eu tô certeza que eu vou ganhar. O Pony é muito mais inteligente. Vamos lá. Não. Não tô sentada a live ainda. Ó, como vocês estão vendo, o Pony é traído. Um cachorro. Vou ficar por aqui. Porque eu não fui muito do mapa, não. Eu vou andar. Amarro por esse hotel. Tenho que tomar cuidado com o potencial. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu também não precisava matando crianças, mas hoje quando eu entendi hoje, a maioria das pessoas não acreditam, mas eu não acredito, não acredito, eu não acredito e eu não acredito. Nossa, eu tô gravando. Gente, por um segundo eu esqueci que eu tava gravando pro YouTube, tem que falar que eu tava gravando no Instagram. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi aquela marreta que eu prefiro, a gente prefira daquela marreta. A gente prefira daquela marreta. Matou? Matou, 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 mas não vai me matar. Ou vai, matou. Tá bom gente, eu não vou conseguir fugir, mas vamos ver a cut fininho. William, você não vai acreditar na quantidade de povos que eu tava feio hoje. Pode ter demorado um pouco, mas trouxe uma coisinha pra animar. Créditos, Vitor, UFM. William? Cadê a William, gente? Uma carta, eita, todo dia pra trás eu não vi cartas. Todo dia. Meu Deus, cadê a William? Policial! Baixa um pouquinho. Ela é presa e vai roubando. Então o policial tá infectado. A chave! Então a William tava aí, desde o capítulo 1, foi que a gente nunca soube. Meu Deus! Aí foi a galeria, né? Foi o outro lado da galeria. Na Cândido que o final tem, ó, o outro lado da galeria. Hum, que lugar é esse, gente? Hum, que lugar é esse? Um lugar novo, hein? Nunca vi que lugar. Não sei o que. 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 Que lugar é esse? Ah! Aí era onde ela dormia? Um... William e David? Foi ela andando. Um tigre! Nossa! Ela ajudou o tigre! O tigre... Olha o que o tigre fez com ela! Não! O tigre é salto! O tigre na rua, ela ajudou o tigre! Que salto! Eita, Pony! Pony, 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 Pony! Tá no vídeo com uma... Solte dele e... Da Vivi! Perdei saudade dela. Um tigre... Um tigre! Uma porção! A porção da cura! Não, é da Insecção? O Pony infectou o Doug? O Pony infectou o Doug? Não foi seu batata? O Pony infectou o Doug? Meu Deus! Então o Pony não apareceu em capítulo... O Pony não apareceu no capítulo 8, não. Ele apareceu desde o capítulo 1. Que foi onde... No Alex, né? Antes do capítulo 1, que foi no Alex. Que a gente capta no banque 2 foi antes do capítulo 1 do banque 1. Fã de tudo como é que foi. Entendeu? Olha ele, amigo. A Willer. Ai, gente, vou chorar. Meu Deus. Sai ela aí. Não, 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 eu vou chorar. Ela aí, é só pode me ajudar com ela com a Adeus. Adeus, meu Deus. Meu Deus. Gente, não sei o que falar, mas tá. É... Hoje em dia que tá lançando esse vídeo vai ter uma live super legal, então não perca a live. Eu e o Messi jogando o capítulo, tentando fugir. Não perca. E que final. Eu tô com a chora aqui. Que final. E... Beijo no coração de todos vocês. E tchau, Ian. E tchau, realmente. Tchau, Tchau. E tchau, Tchau.